Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, tô chegando com mais um vídeo para o canal, rapidinho esse vídeo, tá gente? Olha, essa é a boneca pé de bola, onde eu tive o privilégio de cuidar dela desde há dois anos atrás, né? Eu gravei um vídeo para o canal onde eu desmontei essa boneca todinha, gente, e agora já faz dois anos, depois de dois anos essa boneca veio novamente para minhas mãos para eu fazer a roupinha dela, tá? Porém, no rostinho não tinha muito o que fazer, mas eu dei um banho, lavei o rostinho dela, gente. Olha, o pessoal quer preservar tudo nela, né? Não tinha como eu mexer mais nada aqui, então aqui, ó, eu reacendi o narizinho dela com linha de bordar, né? Foi o que eu fiz. Aqui tem uns buraquinhos já, onde eu não posso fazer mais nada, então eu preenchi com colinha de silicone e deu para dar um grau aqui, né? Porque estava... morrou, estava ruim, não tinha muito o que eu fazer. E aí fiz roupinha para ela, fiz shortinho. Eu não quis mostrar o antes, depois, porque já tem no canal que eu gravei há dois anos atrás, um vídeo com ela e ela voltou novamente, tá viva! Aí a dona, meu Deus, ama essa boneca. Até o pai, a mãe, é o xodó, essa boneca. Pé de pano, não. Pé de bola, ó. Então, se vocês quiserem ver o vídeo que está aí no canal, há dois anos atrás, como ela estava, onde eu desmontei ela todinha, tirei os plumantes, fiz um corpinho, porém, preservei o rostinho dela até hoje, tá, gente? Não tem muito o que fazer, ó. Então, é uma boneca que a criança cuidou dela, né? Vem cuidando, a menina já está com, acho, com 11 anos de idade, ganhou essa boneca novinha e dorme com essa boneca, faz tudo. Então, ó, fiz o vestidinho dela, coloquei o atacadorzinho aqui, ó, de botão, fiz um chapéuzinho novo para ela, fiz esse sapatinho para ela, porque ela tem o pezinho já assim, né, que foi com uma bolinha, né? E aí fiz o shortinho, deixei ela bem assim. E outra, ela ainda vai levar um vestidinho, tá? Olha, estou fazendo outro vestidinho aqui, falta colocar o botãozinho, e aí ela vai levar a bonequinha e o vestidinho, né, claro, e o outro vestidinho para ela trocar, né? Porque ela fica só com o vestidinho dois anos, há dois anos, né? Eu tive que pegar o vestido, não prestar para nada mais. Então, estou muito feliz, eu queria gravar, eu não ia nem gravar esse vídeo, porém, vocês fiquem aí, que eu vou mostrar a reação da família, quem vem o pai, vem a mãe, vem a menina, tudo para pegar essa boneca. E vocês vão ver, vão sentir esse amor, né, que eles têm. Por isso que eu digo a vocês, bonecas de pano, às vezes as pessoas, muitas pessoas não dão valor, né? Mas tem outras pessoas que amam de verdade. Criança, criança não tem jeito, quando gosta, gosta de verdade. Eu digo isso porque quando eu vendo lá no horto, né, nas feirinhas, as mães querem dar uma boneca à menina, mas ela não quer, só quer aquela. Feito o que aconteceu um tempo, eu estava no zoológico, né, que é onde eu vendo as bonecas, então passou uma menina, né, com a mãe, a família, e a menina viu uma boneca negra, e ela quis aquela boneca, e a mãe, não, filha, escolheu uma boneca daquelas dali para ela, mostrando que ela não quis, entendeu? E ela só quis aquela bonequinha pequena, negra, e eu estava até querendo que ela ficasse com a daquela, claro, para mim ia ser ótimo vender, né, mas não, a menina não quis de jeito nenhum. Então é isso, então fiquem aí para assistir o vídeo, vamos ver a reação da família, quando vim pegar e ver ela pé de bola toda assim, toda de amarelo, toda chique, e assim, quando ela comprou, ela tinha essa mesma roupa, uma roupinha assim, um cabelinho assim, que não prestava mais, gente, eu troquei o cabelinho dela, como eu falei para vocês, coloquei shortinho, fiz sapatinho, e ela está aqui, dá para ela durar um bastante tempo, e deixei ela também, aqui no bracinho aqui do corpinho, eu dei um corte e enchi, terminei de encher, né, para deixar ela mais durinha, que ela já estava mole, bem molinha, depois de dois anos, né, aí fiz outro bracinho para ela, isso foi que eu quis, né, preservei, não preservei, tive que fazer outro bracinho para ela, e tá bom, então fiquem aí, vamos terminar de assistir o vídeo, vocês estão chegando agora no meu canal, não esquece, se inscreve, tá, deixa o like aqui para pé de bola, minha gente, tá bom, fiquem aí, vamos assistir o vídeo, vejo o final, gente. Oi, pessoal, então chegou o momento esperado, né, a menininha veio aqui atrás da bonequinha dela, né, olha ela aqui, essa mocinha, então, vamos fazer o negócio, onde está a tua boneca aí? Procura a tua boneca. Ah! Gente! Olha que bonitinha! Nossa, eu sou apaixonada pelas bonecas, eu vou tirar a máscara ali. Todos eles, esse é o pai dela. Que linda! Gostou dessa vez, amiga? Que linda dessa vez, eu amei, olha que bonitinha! Ó, tá de calça nova, olha. Ó, sapato novo, sapato novo. Veja o meu negócio, e ainda tá com blanche. É, eu dei blanche, aqui no... Aqui, ó, gente, olha, deixa eu mostrar para vocês. Tá todo rasgado o rostinho, olha. É um boneca que tem mais de sete anos. Fale aí para o pessoal, vai. É um boneca que tem mais de sete anos, e é o xodó da família. É o xodó da família, gente, ó. E realmente, tá muito linda. Ficou lindo. E tem um vestidinho também aqui, gente. Ai, gente, vamos ver o vestido. Dessa vez eu amei, gente. Eu nunca vi esse vestido com ação. Olha! Obrigada, Ronelina. Dessa vez eu amei muito. Olha como... Fala para o pessoal aí que você ficou apaixonada. Gente, meu Deus, eu amei essa boneca. Olha como ficou bonitinha. Diz quanto tempo, fala para o pessoal. O pessoal quer ver. Fala aí para o povo, gente. Eu tenho ela... Gente, ó. Tem dois anos. Tem coisa melhor do que isso? Não, né? A gente faz boneca, faz um trabalho, né? Então não tinha muito o que eu fazer com o rostinho dela, né, gente? Olha, eles quiseram preservar, não foi? O rostinho eu manter. Eu manter. Então o que eu pude fazer foi isso, né? Olha, fiz o vestidinho de pé de bola, né? Pé de bola. Tá linda, pé de bola. Ficou pé de bola de cara. Olha o bracinho é mais gordo, gente. Dois dias longe de casa, meu Deus. Vamos embora. Olha, estavam tudo doidos por causa dessa boneca, gente. Por isso que eu digo, a gente quando gosta, gosta de verdade, né? Não adianta esconder. É crianças e adultos que gostam, né? Eu recomendo o trabalho de Dona Aurini, pelo que a senhora fez nessa boneca. Então, pra terminar o vídeo, né, ela vai se despedir aqui de vocês. Tem que completar aqui mais um tempinho, não é? Fala aí com o pessoal, fala, fala. Fala o que essa boneca representa pra você. Pra mim, essa boneca é um amor, simplesmente, desde pequena eu sempre gostei dela. E hoje ela mudou e ficou mais bonitinha do que era. Ela tá apaixonada de novo por pé de pano, não é? Pé de bola. Pé de bola. Gente, e o pai também, viu? É tudinho, né? Fala aí, vocês. Lá tem todo tipo de boneca. Lá tem o bebê rebosso, lá tem logo dois. Mas pé de bola. Mas só quer ela. Tem subsistência. E uma, elas chegam aqui, elas olham essas daqui, mas pra ela, não importa. Não importa essa daqui, que já tem esse tempo todinho. Olha só. Gente, a coisa que eu achei mais bonitinha foi isso aqui, ó. Foi essa... De calça agora. Não, um choque. Ela merece, né? Ela merece ter uma calcinha, né? Finalmente. Então, gente, olha. Eu tô muito feliz, né? Por ter realizado o sonho dela, né? Que ela não quer uma outra boneca dela, só quer essa daqui. Então, olha o gostinho dela, gente. Desse jeito aqui, ó. Eu tive que preservar tudo aqui, tá, gente? Aí, eu acendi mais o nariz dela com a linha de bordar, né? Aqui nessas rasguinhas que tinha. Não tinha muito o que fazer. Não podia costurar. Então, eu coloquei cola de silicone. Fiquei, ó, puxando assim, né? Pra evitar que se abra novamente, né? Assim, fácil, né? Tem uns buraquinhos aqui que eu coloquei cola de silicone pra ela não se abrir e não ficar saindo plumante, né? Foi o que eu pude fazer, tá, gente? Fiz o chapéuzinho dela, né? Coloquei cabelo novo, fiz shortinho, arrumei o pezinho dela, que é uma bolinha, né? E eu não sei que ela tá muito fofinha e pra mim não tem preço isso aí, né? Por isso que o legal de fazer boneca é isso aqui. Então, eles vieram aqui pro meu ateliê, meu mini ateliê, né? Que eu chamo de mini ateliê, né? A gente tem que preservar, usar máscara, né? Gente, eles estão de máscara, né? Eu também vou colocar a minha e vou finalizar aqui o vídeo. Quero que você fale alguma coisa, fala você, fala alguma coisa. Amor, eu sou o perendico, a Irini, pra fazer bonecas. É ótimo, é a segunda vez que ela tem que cuidar de pé de bola e toda vez nós saímos muito satisfeitos. Recomendo. Feito eu disse antes de vir, né? Perguntei se ela tinha um horário pra pé de bola. Ou seja, ela é a pediatra de pé de bola. É isso aí. E agora, essa mocinha aqui. Fala aí, agora. Deixa eu baixar a câmera aqui pra vocês verem ela. Simplesmente, essa boneca ficou fofa e maravilhosa. Eu recomendo também, porque sempre a gente vai deixar a sua boneca uma top. Fala que tu dorme com ela, que tu conversa com ela. Eu converso, eu dou com ela, né? Porque a minha boneca desde pequena, eu sempre dormi com ela. Mas veja que a coisinha é mais bonitinha. Mas o que eu mais gostei foi esse vestido que tem os botão lá atrás, ó, que dá pra tirar. É, pra tirar, pra lavar, viu? Tirar, ó, tá vendo? Olha, um chato veio até em cima. É, olha, a parte ficou mais linda ainda. Dessa vez, parece que vocês gostaram mais do que a outra vez. Eu tô achando que vocês gostaram mais da outra vez. Agora que eu vi, ó. Inclusive, meus amores, olha, tem um vídeo aí no canal, onde eu desmontei pé de bola. Foi, tirou a cabeça. A primeira vez, há dois anos atrás, né? Faz dois anos, né? Tirou a cabeça, fechou. Arranquei a cabeça, coloquei pro moto. Fiz um corpinho novo pra ela. Arrumei ela. Só que não ficou assim, né? Agora ficou melhor, né? É que eu mudei o vestido. Da outra vez, eu não fiz shortinho. Fiz? Não, não. Dessa vez, eu fiz um shortinho. Coloquei esse tecido amarelinho, que é o... A roupa dela era amarela, não é? É, a original. Pronto. Aí, coloquei cabelinho. E é isso. Isso aí não tem preço, como eu disse pra vocês, né? E também, como eu ia dizer... Fala olhando pra lá, pra câmera. E também, vamos dizer assim, o que eu gostei também foi que... Como ela é a preferida lá, tem até coroa na roupa dela. Eita mesmo! Tem coroinha. Chega de coroa. Ela assim ficou mais gostei. Pronto. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esquece de se inscrever, deixar o joinha pra pé de bola, gente. Que tá bola, tá top, né? Então, é isso. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Muito obrigada pelo carinho, viu, gente? Beijo no coração de vocês. Assiste o vídeo, tá? Beijo. Tchau. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente. Tchau. Tchau.